A Dona EA me trolou legal no meu modo carreira. Estava eu jogando meu modo carreira quando, de repente, isso acontece. Um baita gol contra. Vocês viram, né? Se não viram, olha o replay de novo. E você acha que não podia piorar? Eis que isso acontece. A defesa para segurar o zero no placar. A finalização do Real Madrid levou perigo. Quase abriu o placar nesse começo de jogo. Que bobagem do goleiro, olha só! O que meu goleirão fez, mano? Aonde ele estava com a cabeça?